Eu não sei quanto tempo se passou Maria, Maria Mas ele acabou de mandar mensagem Sei lá, faz dois meses que ele não aparece E ele acabou de mandar mensagem Saudades de mim Logo, logo estarei aí Mano, eu literalmente não sei Mas eu acho que já faz uns dois meses que o anônimo não aparece Vocês tão ouvindo? Mano, acho que é a Maria e o Henrique que estão na câmera elástica E meu, a gente tá com um problema sério Porque o Carlinhos que gravava o anônimo com a outra câmera O Carlinhos tá morando em Minas Gerais agora Hoje é sexta-feira e o Adê vai pra Sorocaba ver a família dele Às vezes na sexta Abre, mano Maria, Henrique Mano, sobe agora, sobe agora O anônimo voltou depois de dois meses Sobe, 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 vem pra cá Corre, 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 Maria Vem, 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 vem Gente Vai pro quarto, vai pro quarto, vai pro quarto Cadê a Maria? Vai pro meu, vai pro meu Maria, vem Mano, faz quanto tempo que o anônimo não aparece? Uns dois meses, não faz? Faz um tempo Mano, ele acabou de mandar uma mensagem falando que tava com saudade E que logo estaria aqui Mano, mas tem um problema Quem vai gravar ele? Tipo, do jeito que a gente grava, que dá as dicas, que ajuda a gente O Carlinhos e o Adê não tá aqui E agora? Vê se mandou mensagem pra você Mano, vocês estavam na câmera lá Acho que se ele aparece ali, já era Eles pegam você na hora Mano, vamos ficar aqui Eu não mandei mensagem nenhuma pra ele Acho que eu vou mandar alguma coisa Pra mim aqui não precisa nada Mano, bebe água vocês, mano Vocês tão cansados já Se ele entrar, vocês vão ter que sair correndo Vai ser pior Pior que só tem lá embaixo Tô com medo de descer, ele já tá lá Não, não, Maria Espera, espera A gente desce e pega água lá embaixo, meu Melhor Não, eu tô com medo dele Pode ser ele lá pra cá Espera aí, espera aí Mano, da última vez que ele ficou muito tempo sumido Ele voltou totalmente diferente Correndo rápido atrás da gente Violento Ele machucava as pessoas Gente, a cara dele tá amarela Eita Ai, João Meu Deus do céu Mano, tem uma máscara vermelha Ai, ai Quando a minha máscara tá amarela? Queridos E tem uma máscara vermelha aqui embaixo comigo Mas Ele tinha mudado de máscara? Ele tinha mudado, só que depois ele voltou pra máscara normal Foi que ele e o Coringa mudaram de máscara Será que o Coringa vem também? Já faz tempo que o Coringa não aparece também Meu, faz uns dois meses, gente Vou mandar alguma mensagem Hoje, como vai ser o jogo? De dicas É, só tá eu, a Mari e o Henrique aqui em casa Não tá mais ninguém Tá? Também não tem ninguém pra te gravar Porque o Ade e o Carlinhos não estão aqui Qualquer novidade, me fala aqui Rapaziada Alguém escutou algum barulho A gente escutou um barulho A Maria tá ali no quarto, ó Deitada Oxi, tá sem luz aqui Vou ver se eu consigo olhar daqui da piscina Porque eu olhei na câmera agora e não vi nada, mano Ou pior, gente Toda vez que o Anônimo some Quando ele volta, ele volta um milhão de vezes pior, meu Ó, aqui não tem nada Suave Maria Henrique Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Rapidinho Vem, 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 vem Apaga a luz, apaga a luz do quarto Apaga a luz do quarto Vem, não apaga Fecha a porta, fecha a porta Vou apagar as luzes Oi Vem cá, vem cá Eu escutei no Anônimo Eu olhei ali, não vi nada Tô olhando na câmera também, não tô vendo nada Nossa, isso que barulho Tô pensando em a gente fazer uma estratégia Meu, a estratégia é o seguinte É muito simples Quando o Anônimo chegar Se ele mandar mensagem Ah, vamos pra sala Vamos lá pra fora Qualquer coisa A gente finge que não viu A gente se espalha pela casa E tenta ver ele entrando Porque vai que ele entra sem máscara, entendeu A gente já ganha o jogo de cara, mano Vamos, vamos junto, vamos junto Entendeu Aí ele vai achar que a gente tá no quarto Com a luz apagada Deixa eu ver Você acha que a gente vai lá pra frente? Vamos pra pista de skate Ele nunca veio aqui depois que a pista existiu Vem, vem, vem Vem pra cá Vem pra cá Vem cá, vem cá Ele tá pedindo pra gente parar Mano, eu não vou parar não Ele tá pedindo pra gente parar Parar o quê? Calma Ele vai jogar algum papel alguma vez Vai jogar algum papel? Corre, corre, corre Corre por quê? Ele tá contando Corre! Tá vindo Ele jogou algum papel? Ai Caraca Mano, eu joguei alguma coisa aí Cuidado Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo Henrique Olha ali embaixo pra ver se ele jogou algum papel E cuidado com o Coringa Gente Eu tô achando Ele subiu, ele subiu, ele subiu Mano Mano Gente, já faz muito tempo que ele aparece Não faz sentido ele aparecer do nada Começar a correr atrás da gente Você não precisa estar eu, a Maria E o Henrique aqui Tem o papel aqui Mano, será que tem alguma coisa aqui perdida? Gente, pra mim não tem nada nesse papel, mano Nada Calma Tem a pista de stage aqui agora Eu não sei se isso vai ajudar a gente Ou se isso vai piorar na hora da gente A porta tá trancada Henrique Se tá em cima Corre pro quarto Qualquer coisa Pera aí Vou tentar ir aí Vou pelo porãozinho Vou pelo porãozinho Pera aí Tenta su... Tá comigo Tá comigo Tô dando a bola Tem alguma dica? Sobe, vai pro quarto Vai pro quarto Espera Fecha, fecha Fecha Segura Tá sem chave esse quarto Segura, segura com ele, Maria Eu fui lá também Eu achei um papel só com um prédio Algumas coisas Mas não tinha nada Segura a porta É papel de tipo anúncio Mas não tinha nada escrito Aqui é de boa Aqui tá trancado Aqui é com grade Vocês viram o Coringa? Não Nada de Coringa? Não, né Eu achei muito estranho Porque ele não tá aqui Então, mas já faz tempo Que o Coringa não aparece Ninguém aparece Segura Segura, segura Mano Tem ninguém aqui não Eu vou te mandar mensagem Eu procurei até lá do lado da pista Eu procurei dentro da pista Eu procurei em tudo ali Não tinha nada Você vai dar alguma dica hoje? O que? Eu procurei em perto da porta Ele não achei nada Nada também Gente, eu vou ter que mandar mensagem pra ele Porque, mano, não dá pra entender Já faz muito tempo que ele não aparece Eu não sei se... Ele chamou a gente Do nada pra escorrer atrás da gente? Isso é muito sem sentido Porque perde um pouco A noção do jogo, sabe? Calma Meu Deixa eu te falar uma coisa Tem como você dar pelo menos Uma dica pra gente? Porque quando você parou Colocou a mão na frente Não, vamos mandar outra Gente, tô cansado demais O que que eu mando? O que? Manda, manda você Manda você Fala assim Meu, dá uma dica pra gente Porque faz tempo que você não aparece E aí você aparece do nada Sem dica, sem nada Dá uma dica pra gente aí Porque você ficou o maior tempo sem aparecer Agora você aparece do nada assim E chamou a gente na garagem Qualquer dica Porque quando você colocou a mão Pra parar na nossa frente Eu achei que você ia jogar algum papel Igual você sempre faz E já faz muito tempo Que a gente não recebe dica nenhuma A gente tem uma lista De quem a gente acha que você é Mas você tem que dar mais dicas pra gente Manda, mãe, manda Sabe o que que eu acho? Real, real, real Segura Henrique Segura a porta Eu acho que a listinha que a gente tem Ele tá Eu também tenho com certeza E aí ele não quer dar mais dicas Entendeu? Porque a gente já tá na lista Se ele der mais alguma dica Talvez a gente pegue o anônimo E acabe com o jogo de verdade Tá ligado? Talvez você já esteja com a certeza Que pode ser isso, mano A gente tem muita pouca pessoa A gente teria que alguém descer correndo Porque isso não é ele É verdade A gente não tem ninguém mais aqui na casa Pra fazer isso Maria E se a gente pegar a máscara dele E aí na hora que ele falar Que a gente burlou as regras do jogo A gente mostra o papelzinho Com quem a gente acha que é Se for, a gente ganha o jogo na hora E acaba com tudo isso logo, meu Que eu não aguento mais, mano É sério Tira, tira, tira Você puxa? Não, é que ele foi meio que Meio que ele me pegar Eu puxo Você espera um pouco A gente pode fazer uma armadilha pra ele Tipo o Henrique Finge que tá descendo Meio que sem ver ele Você tenta ir por trás e puxar Fechou? Porque assim Se a gente descobrir quem ele é O jogo acaba A gente ganha o nosso prêmio Já faz muito tempo Que ele não dá nenhuma dica É sim, a gente já teve máscara Eu acho que a gente tem máscara dele Eu não sei onde tá Algumas vezes a toca já caiu Tenho medo Mano, vamos tentar fazer isso Calma aí Mano, abriu, abriu, abriu Puxa Pega, Maria Vem Corre Corre Desce 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 Vai Você viu alguma coisa? Ele tá descendo Calma Você viu alguma coisa? Eu não sei se você 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 Obrigado.